Olá e mais uma vez muito bom dia, Asumei TVFM continua aqui na Igreja Matriz de Oliveira das Meis a celebrar também estes 50 anos de casamento de 37 casais oliverentes, connosco já temos aqui a Inês Lamego, também aproveitar para relembrar que esta é uma iniciativa promovida pela Câmara Municipal e inserida na semana sénior aqui de Oliveira das Meis, muito bom dia Inês, realmente é uma maneira muito bonita de começar esta semana sénior aqui a celebrar estes 50 anos de casamento destes 37 casais. Olá, muito bom dia a todos, obrigada por cá estarem, como sempre, a ajudar a divulgar pelo nosso conselho aquilo que nós, as iniciativas que vamos também promovendo, concordo completamente que é uma boa forma de começar esta semana sénior, celebrando o amor, a perseverança, porque em 50 anos de casados naturalmente nem todos os dias são dias de absoluta felicidade e alegria, mas são a prova realmente de que é possível as pessoas viverem num ambiente de harmonia e levarem por diante aquilo que é o seu propósito de vida e portanto acho que é muito bonito termos conseguido manter ao longo dos anos esta tradição de assinalarmos os 50 anos de casados, estas bodas de ouro destes casais que têm a generosidade de partilhar connosco este dia, porque de facto a generosidade é deles, porque o que nós fazemos é a parte fácil, não é? Organizar o momento de convívio, de encontro, em que eles também podem trocar experiências de vida, histórias de vida, mas ensinar-nos a nós que somos ainda mais novos e que percorremos também um caminho parecido, semelhante, que realmente é possível e que podemos todos seguir por diante com determinação, com paciência, com compaixão uns pelos outros e é isso que sobretudo que se quer assinalar e acho, reafirmo de facto que é uma boa forma de começar esta semana sénior, registrando o amor e esta prova de vida e de longevidade destes casais. Bem, Nejo, e se realmente essa autarquia pensou aqui nesta celebração, depois também criou aqui uma autêntica lua de mel, não é? Porque a próxima semana não faltarão aqui atividades, quarta-feira, recordo-me aqui que vai haver uma atividade de dança, não é? Ali no pavilhão, ou seja, há aqui toda uma semana que pode ser uma verdadeira lua de mel para estes oliverentes. Sim, também, também, é verdade. Não tinha pensado nesse contexto, mas concordo que sim. O que nós pretendemos, aliás, o 3720, o que queremos, o que desde sempre quisemos fazer com ele, é ainda uma criança muito jovem, o 3720, mas o que sempre quisemos fazer foi, semanalmente, dar oportunidade a diferentes faixas etárias de terem programas desenhados para si. Esta é, de facto, a semana sénior que se inicia hoje, que tem atividade física, que também tem momentos de convívio na sexta-feira com o São João e o que quisemos, de facto, proporcionar a estas pessoas, a estes casais também, ou a outras pessoas que, estando já enquadradas nesta faixa etária, estejam viúvas, estejam divorciadas, por opção tenham decidido viver sozinhas, é que possam conviver com amigos conhecidos da sua idade, que possam partilhar experiências em ambientes de alegria, de festa, até experimentando uma outra atividade nova ou simplesmente celebrando aquilo que é um programa muito bem sucedido na autarquia, desde há muitos anos, que é o nosso programa Desportivo e Viver Melhor, em que, de facto, o que mais queremos promover é um envelhecimento saudável, ativo, que pode ser feito, de facto, com muita alegria e o programa foi desenhado precisamente para isso. Esperamos que surta o efeito que nós pretendemos. Muito obrigado, Inês. E fica, então, aqui mais este registro. Também pode servir de exemplo para eventuais jovens casais que estejam agora a começar. É possível chegar ao fim de 50 anos de casamento e ser feliz, como é o caso destes 37 casais.